Eu só vou dizer uma coisa pra você, o cara pagou de machão, não, porque, meu, se vier aqui, nós vamos chegar com o pé na boca, nós vamos arrebentar, você viu esse vídeo dele? Tem um vídeo dele antes, ele tá no show, ele chega no show e ele fala, é porque é o seguinte, irmão, eu tô ligado que tem uns caras aí que vão vir aqui pra tumultuar o show das minas. Pô, vamos pôr o vídeo completo, peraí, peraí, eu postei esse vídeo. Quem vier, como é que é, quem vier aqui, nós vamos chegar com uma voadora na boca e não sei o que lá, não é esse, não é esse vídeo. Não é esse? Não sei, passa pra frente, isso aí eles explicam. É esse? É esse, é esse, é essa parte aí. Não, vamos ver o vídeo todo pra galera que não acompanhou a treta, vai. Vai lá. Nossa, o que é isso aqui do Twitter? Dia 8 de março, dia das mulheres e nós, os gênios siameses, estamos aqui caracterizados de meme-lander para salvar a comédia brasileira. Exatamente o nosso plano é ir até o show de sentinele e amigas e simplesmente levantar, reagir como meme e voltar pra casa. Sim, nem outra coisa, a gente não vai atrapalhar no meio do show, né, que aí também já é passado demais do limite. Não! E outra, não adianta chamar a gente de open mic não, a gente carrega a cena brasileira nas costas. E a gente é bastante escroso também. Deixa eu te dizer uma coisa, antes de eu ver o vídeo deles, eu tava contra eles. Eu falei, mano, se os caras entraram lá pra ficar tumultuando o show dos outros, pra ficar atrapalhando o show dos outros, isso é errado. Ou, se os caras estão indo lá filmar conteúdo autoral de uma pessoa pra colocar na rede, os caras são escrotos, eles estão errados. Só que não foi isso. Os caras só iam fazer o humor deles, porque o humor é isso, cara, o humor tem de ser disruptivo. Não, bota lá do termo do vídeo. O humor tem que ser inacalma, antes de eu falar. Antes de mostrar a atitude do sentinele em relação à violência, é o seguinte, irmão, se você é um cara pela zoeira, se você é a favor da zoeira, você tem que aturar quando te zoam também. Se os caras têm uma página que zoam a mulher, o problema é deles. Posso falar, assim, você não acha que eles se passaram porque eles invadiram o espaço? Eles não invadiram, eles pagaram o ingresso e entraram. Tá, mas ainda assim eles tentaram, assim... Eles tentaram fazer o quê? Eles tentaram causar em cima do... Não, velho, eles fizeram... Você vai ver o vídeo, o cara tava se filmando, ele não tava aqui, ó, vai, escrota, que piada sem graça. Porque aí sim, o cara tá atrapalhando o espetáculo. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Ele tava se filmando. Tava se filmando ali de boa, quietinho na dele. E beleza, irmão. Se você não gostou do zoeira, o problema é teu. Agora as pessoas têm o direito de te zoar também. Bom, vamos ver. Aí o Thiago Santinelli passou esse recado, ó. Eu viro que eu tô fazendo show e falaram que vão vir aqui... Ah, vai ver a galera que vai... É a missão deles, vir aqui e filmar show de alguma mina. O Santinelli achava que a gente foi lá pra gravar o vídeo e pra fazer live. Não foi a intenção. Era só a gente reagir a uma piada e sair do bar vestido de memilã, né? Então eu peço pra vocês não pegarem o celular durante o show. Eu tô avisando. Eu vou ficar ali atrás com uma galera. Se eu ver alguém levantando a mão com a porra do celular, a gente vai voar de cima com uma pesada na boca. Não vou ser. Pausa, pausa, pausa. A galera, assim, você é tão não levado a sério, Santinelli, que até quando você tenta pagar de evolucionar, a galera ri. Tipo... E ele tava querendo falar sério. Não, nós vamos dar pesada na boca. Ele tava se achando uma machana. Tava se achando. Eu sou o protetor das mina, tá ligado? Respeita as mina. Vai lá, dá play. Eu tô zoando. Eu tô zoando. Não, não. Os caras fizeram meme, irmão. Fizeram. No teu espaço. Olha lá. Aí vem o cara de trás, ó. Eu sei que não se combina. Eu sou a dele. Como vocês viram, não saiu como combinado. Saiu melhor. Eu sou o cara. Deus fala o cu. Dia da f... A galera do Politicamente Correto agrediu a mulher no dia da mulher. Eles batam pela menina ali, mano. Eles batam pela menina. Eles batam pela menina. E bateu você. E bateu você. E bateu você. Foi aquele suculacinho, gente. Não, não. Não, não. Comigo, comigo, comigo. Comigo, cara. Comigo, cara. Comigo, cara. Comigo. É, a namorada é muito rara. E pelo contrário do que Santinelli falou, que disse que não faria mais shows em lugares que a gente estivesse. Nós fazemos shows nos lugares que Santinelli estiver, porque a gente é pela comédia. Viva a comédia. Santinelli, você pagou de machão, você falou que os caras iam ser a escola... Irmão, vocês xingaram os caras, os caras saíram e fizeram o vídeo dele, eles foram no teu espaço, tiraram uma com a cara de vocês, cresceram por causa do seu bagulho e não aconteceu nada com eles. Cadê os revolucionários? Cadê o cara que pega um taco de beisebol e dá na cabeça do outro lado, do velho da van, do Luciano Hang? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E assim, o Santinelli ele é tão pirado que ele começou a envolver o Gentili, a gente. Esse meme eu não entendi. Volta lá, o do Faustão. Você entendeu esse meme aí? Fui do ar-sangue e hoje a recepcionista perguntou se era pra alguém específico que eu falei, bote aí pra alguma mulher. Aí tem um aspas do Faustão. Gosto de cutucar o machismo. E aí, você em casa assistindo TV enquanto a mulher fica no tanque te cuida folgado, que não é assim. Você entendeu essa... É assim mesmo? Você não entendeu também, né? Não. Então fala que você não entendeu. Não entendi, ok? Olha isso aqui. Olha o louco que o Gentili e outros comediantes estão metendo pra passar pano pro que rolou. A diferença enorme é que no meu show quem foi atrapalhar foram dois comediantes apoiados pelo Pica-Sonsa do Gentili que estaria me detonando agora se algum amigo meu tivesse atrapalhado o show de algum deles. Mas como não foi ele... Mas como não foi ele... Você vê que o cara não sabe usar vírgula, velho. É, ele não sabe... Vai aprender a escrever, Santinelli. Mas como não foi ele, deu RT no Twitch. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Os caras não atrapalharam o show de vocês. Se eles tivessem feito, eu estaria aqui falando mal deles. Ficar intervindo, né? Falando por cima. Ou filmando o conteúdo pra postar em rede e acabar com o hype da rede da pessoa. Isso é errado. Não, o cara tava lá filmando a reação dele, velho. É isso. Eu jamais defenderia nenhum comediante de esquerda que entrasse em show dele para atrapalhar. Mas como eu digo, o foco do Danilo não é comédia há muito tempo. Se fosse, ele estaria agora nos Estados Unidos vencendo no stand-up fora do Brasil igual Rafinha. Ah, ele quis dar uma... Ele quis dar uma... É, é... Ô cara, deixa eu te falar uma coisa, velho. Vamos lá, vamos lá, assim. Sério que você acha que é uma boa comparar a carreira do Danilo Gentili com a do Rafinha? Os dois são bem-sucedidos, mas o Danilo Gentili, ele é líder da audiência, numa das principais emissoras do país, cara. Assim... Que ridículo, cara. Isso é tipo o Felipe Neto. Ai, se não fazer o que eu mando, eu vou pegar meu patrimônio. É tipo, ai, vai lá, você é igual Rafinha. Pelo amor de Deus, vamos lá. E isso fica evidente nessa situação agora, onde ele fica do lado de quem atrapalha um show de stand-up. Eu tenho um vídeo no meu canal falando do Gentili. Foi pra defender ele quando bolsonaristas falaram que o personagem do Porchat, no filme dele, era uma apologia à pedofilia. Ele não sabe usar a letra maiúscula. É, né? Errumeu achar que um militante ou a vista do MVL... Militante ou a vista. É, ele meteu. Militante ou a vista. Militante ou a vista. Ia ficar do lado da comédia, kkk. E eu gosto que eles não falam MBL pra não dar hype pra gente. É, pra não dar engajamento. É, MVL. Não, só bela, deixa eu ver o último parágrafo. É, bônus. O vídeo do rapaz que se diz comediante não tira saco dos caras da boca nem na hora do show. E olha que a piada... E olha que piada boa. Aí, essa sonsa aqui da Suavemente Falou... Mano, é inacreditável. Deus. Rafinha fazendo show nos maiores comediclubs do mundo, rodando o mundo inteiro com show em inglês. Danilo botando Oscar Filho pra se fantasiar de Rafinha no programa dele. E qual que é o problema, cara? É uma piada. É uma piada, cara. E ainda por cima, eu diria pra você, é uma homenagem. É uma homenagem. É ridículo, cara. É ridículo, velho. O próprio Rafinha Bastos no Flow falou o seguinte, irmão, o Danilo Gentili tem um dos programas mais bem sucedidos do Brasil. Levou o país inteiro lá e a mídia não fala do sujeito porque ele não faz parte da patota. O próprio Rafinha Bastos reconheceu a grandeza do Gentili. E o Gentili também reconheceu a grandeza do Rafinha fazendo Oscar Filho imitar ele. Isso é uma homenagem. Você não imita alguém irrelevante. Assim, é ridículo. É tipo aquele idiota da escola que fica Yeah! Oh, xingou tua mãe, hein? Xingou tua mãe, hein? Oh! Falou que você não faz stand-up em inglês lá nos Estados Unidos, hein? Oh! Cara, como isso é ridículo, velho. Os caras entraram no teu espaço, tiraram com a tua cara na tua casa, irmão. E você fez o quê? Chamou os caras de arrombado pau no cu? É isso? Essa revolução que você fez? Você é um bosta mesmo, cara. Você é um bosta. Cara, pelo amor de Deus. Essa situação toda, o Santinelli, ele poderia tirar de letra se ele fosse um baita humorista. Exatamente. Porque era muito zoável, assim, mano, dois negros vestidos de um personagem racista. Quem que é o personagem que eles estavam? O Romelander? Opa! Racista pra caralho. Eu não sei, é que eu não conheço a série. E assim, dava pra tirar de letra. E outra, era uma situação que veio com spoiler, porque os caras avisaram. Então, mano, já vou preparar umas piadas aqui. Se os caras aparecerem, a gente vai fritar eles aqui. Porra, animal. Que saída o cara teria. Ainda dava um diazinho ali pra fazer um textinho, distribuir um pouco, pega uma mina ali, você fala isso, você fala aquilo, vamos fazer uma fritadinha nos caras, porque os caras foram lá. Meu, tira no humor, velho. Só que não. Você quis pancar de violência, de violento, e nem isso você conseguiu fazer. O cara ainda armou uma guarda ali e não foi um pra cima. Que coisa ridícula, velho. Que coisa ridícula, velho.